Eu sou o Tio Careca do Império, Bruno Teter, sou fundador da Associação Amaz e estou vice-presidente cultural. Essa homenagem ao Tio Careca do Império é uma homenagem que toca muito no meu coração verde e branco. Tio Careca foi o Pelé do samba junto com o Jardim do Império, junto com o Jabelão, em homenagem ao próprio Pelé. Porque eles sambavam fazendo coreografia. Foi o primeiro grupo de pacistas reconhecido pelo Carnaval como grupo, não individual. Mas mesmo assim, o Tio Careca, individualmente, foi o primeiro pacista a ganhar o estandardinho. E foi quem criou a primeira escola de samba mirim do planeta. Então o Tio Careca representa muito para o Carnaval e representa muito para nós da paz. Obrigado, Tio Careca. Parabéns. Obrigado por existir. Ele está vivo? É, ele vem hoje. Ah, muito legal. Isso aí. Te vejo aqui, agradeço. Bom Carnaval. Parabéns pelos dois anos da paz. Um pouco de coisa.